O totem mais clássico é animal de poder, animal de cura, animal de sabedoria e o animal espiritual. Ou seja, é poder, que é terra, fogo, o animal de cura, que nós chamamos interno, que são águas, rege sabedoria emocional e os comportamentos cotidianos, é intelecto do prático cotidiano. Daí o animal de sabedoria, que já rege mais o elemento ar e é uma sabedoria mais matemática, filosófica, de construção mais artística, esse tipo de abstração também, porque ainda vai em níveis. E aí o outro animal espiritual. Mas, por exemplo, a gente tem o animal da voz, isso é uma meditação que eu gosto muito de fazer. Qual é o animal da voz? Qual é o animal sexual? Como é a minha energia da determinação? Ou minha energia do medo? Porque eu posso identificar também, não só coisas favoráveis. Então, como o medo se manifesta? Ele se manifesta na forma, sei lá, de um panda, como um urso que vai e enfrenta, né? E aí também vai contando. E cada pessoa tem um estilo de fazer a leitura sobre esse campo do não visível. A rigor, a rigor, por exemplo, se a gente tivesse uma prática de meditação, nada, não sai de nada, não traduzo nada, não preciso saber. Mas quando a gente entra nesse processo um pouco mais avançado dos sonhos, a gente vai pular de cara, não tem como não cair em certos momentos do nosso caminho espiritual, cair nesse tipo de compreensão simbólico, não tem como, não tem como. E aí, ver essa forma animal e traduzir isso, ou então, por exemplo, eu traduzi um cheiro de esgoto, por exemplo, numa barata, numa invasão de barata. Então, às vezes a gente pode fazer essas simbologias. Ou seja, pode viajar à vontade, pode viajar à vontade. Por isso que, é o que eu falo, tem que ter uma psi bem estruturada, para poder viajar à vontade e aí limpar o que é por substição do que é realmente uma tradução, de uma forma de linguagem interna, uma linguagem simbólica direta. É, tipo, é, se entende, né? Eu estava dentro de uma leoa, é isso. Eu vou explicar o quê? Eu estava dentro da leoa, é isso aí, é essa experiência, né? Isso, é, começa a, a vida começa a tomar um outro tipo de dimensão de certeza, de propriedade, né? É, 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 e a gente, toda vez que a gente não está dentro desse instinto, é, a gente está, está perdido dele. E isso é, é, é muito incrível, porque, assim, essa energia entra nos sonhos também, é, entra um terço da nossa vida, começa a ficar mais, é, mais amistoso. Então, a gente entra no sonho sem, a gente entra perdidaço, assim, sem saber o que está fazendo. Então, a gente começa a ter esse trânsito, assim, melhor, né? E, 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 e também, é, a gente não vai ter, não vai ser pego desprevenido na hora do processo da morte. A gente, mais ou menos, quer o mesmo tipo de experiência, do que a gente viaja no tambor, do que a gente viaja nos sonhos, é, e que a gente tem nos processos de dissolução da matéria. Então, ajuda muito, muito!